Fátima, tudo certo com vocês? É perfume de macho que custa pouco? Hum? Os 6 melhores perfumes baratos que tem cheiro de... Oh, a mão da... Eita! Separei no vídeo de hoje 6 fragrâncias masculinas animais que conseguem transmitir poder e são fortes. E ainda custam bem em conta, viu? Bora se ligar agora nessas 6 opções de perfumes masculinos baratos que tem muita testosterona, olha só! Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Homem Cheiroso, que é perfumes masculinos e ponto final. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, hein? Me conto com vocês! Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, o que acontece de 6 a cada 10 pessoas, não deixe isso acontecer, não deixe você ficar sem os próximos conteúdos aqui do canal. Se inscreva agora. E também compartilha com os amigos, com aquela pessoa que está começando agora o universo da perfumaria ou então ainda não usa perfumes. Compartilha com esse cara por aí. Eu tenho certeza que ele vai curtir muito e te agradecer depois, viu? Começando por esse cara por aqui, Timê, que está abaixo dos R$80,00, pra vocês terem uma ideia sério. Não dá pra acreditar que essa fragrância custa menos de R$80,00. Deixa eu borrifar uma fitofática por aqui. Eu estou falando sobre ele. Primeiro lugar, a Zero Man de Parfum Brasil. Esse cheiro por aqui, Timê, é o clássico dos clássicos. Sério. O Parfum Brasil é uma marca nacional de clones, contratipos, que tem muita qualidade e que tem perfume super em conta. E eles apresentaram essa fragrância por aqui, que é um clone, literalmente, o Azarro Por L'Homme. Sim, sim, sim. Apesar de ter um lado aromático e amadeirado mais aflorado, realmente, até com couro e sândalo, né? Notas bem fortes e marcantes. E a sua pegada fresca também, deliciosa. Que permite esse perfume por aqui ser até seu parceiro do dia a dia, tá ligado? Pode ser até perfume assinatura. Além dessa vibe aromática, amadeirada, como eu já comentei por aqui, depois de um tempinho na pele, ele começa a me remeter, a me trazer um cheiro de banho tomado delicioso. E, ó, quando a gente fala em performance, na verdade, em custo-benefício, a gente tá realmente destacando o Azarro Man, porque o custo-benefício dele é surreal, Timê. Já que ele tem mais ou menos umas 6 horas e meia, 7 horas de fixação na minha pele, e o preço? Como eu disse, ele custa abaixo dos 80 reais, certo? É inacreditável. Nesse frasco de 100ml, você paga 79,90. Vocês têm noção disso, Timê? Ah, colorado, eu queria experimentar o perfume antes de comprar o frasco de 100ml. Mesmo sendo muito barato, eu não sei, eu não sei se eu vou gostar. Calma, irmão, tem frasco de 15ml pra você experimentar o Azarro Man também. No frasco de 15ml, você vai pagar 29,90. Você tá maluco? É muita acessibilidade, realmente, que Parfum Brasil trouxe aqui pra sua linha, e mais um perfume de qualidade, tá? Link aqui na descrição, pra você comprar diretamente o Azarro Man da loja virtual de Parfum Brasil. E você inserir o cupom HOMEMCHEIROSO, HOMEMCHEIROSO, você paga mais barato em qualquer compra na loja virtual da Parfum Brasil. Beleza, Timê? Só agora, até 100 reais, eu trouxe essa outra opção de perfume que eu já comentei diversas vezes aqui no HOMEMCHEIROSO. E realmente é um perfume que traz esse lado, ó mão da p***, tem esse lado poderoso, não tem como negar. Eu estou falando sobre ele, Avon Exclusive Quest. Sim, 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 se você curte café, com certeza você vai pirar no Exclusive Quest. O cara é bom demais. Ó, uma fragrância que é quente, até um pouco apimentada, notas bem intensas amadeiradas, claro, e também do café, que é o destaque principal dessa fragrância por aqui. Só que é realmente um perfume já pra temperaturas mais amenas, pra uso noturno, enfim. Dá pra usar durante o dia, em dias quentes, não. Não é realmente uma opção pra ser seu perfume assinatura, ok? A sensação que eu tenho quando eu borrifo o Avon Exclusive Quest por aqui é que eu estou num lugar mais rústico. Por exemplo, uma cafeteria, né, com móveis de madeira, sacas de café abertas ao longo por ali na decoração, algo nesse sentido, tá ligado? Em questão de performance, o time Avon Exclusive Quest não é uma bomba que vai grudar na sua alma. Não, mas em relação do custo-benefício, também é inacreditável. E como eu disse, né, ele custa abaixo dos 100 reais. Ele está na faixa dos 90 reais. Sim, sim, sim. E tem uma fixação aí de umas 6 horas, mais ou menos, na minha pele. É isso que performa o Avon Exclusive Quest. O link pra você comprar essa fragrância deliciosa, que tem um cheiro gostoso de café, tá aqui na descrição. Então passem por aí, porque olha, vale a pena ter este cara na coleção. Demais, demais. Prepara o seu coração, prepara e segura a emoção, que agora nós vamos pro nosso terceiro perfume por aqui. E esse custa até 150 reais, mas ótimo, é sério. Não dá pra acreditar que esse perfume custa apenas isso. Não dá pra acreditar. Isso é inacreditável. Eu estou falando sobre ele, que eu já falei, acho que nos últimos 3 ou 4 vídeos, aqui no Homem Cheiroso. Legend de Arábia, de Embre. Pensa num perfume forte, que não sai no banho. Perfume escandaloso, chamativo. Se você gosta de tudo isso, perfume bombástico, realmente, você vai curtir muito esse cara. Agora, se você não curte perfume tão forte assim, realmente quer algo mais discreto, mais elegante até, né? Passa longe desse cara, tá? Legend de Arábia é perigoso, é perigoso. Ele vai, pra vocês terem noção, time, pra uma vibe bem floral, com rosas realmente bem impactantes. Uma madeira de hude por aqui em sua composição também, bem intensa, bem intensa mesmo. Além disso, pra fechar com chave de ouro, um açafrão em sua saída, que chega estourando tudo. Meu Deus do céu. Fixa muito na pele, tipo, é muito mesmo. Vai ficar aí o dia inteiro na sua pele, tranquilamente. Ainda mais se você der 3 ou 4 borrifadas. Esquece, irmão. Não vai sair nem no banho. Realmente o perfume mais complexo, mas se você curte essa vibe, vai curtir demais. Vai gostar demais do Legend de Arábia por aqui, de Embre. E o seu preço, colorau? Bom, como eu disse, né? Na faixa dos 150 reais, você já consegue garantir o Legend de Arábia. Na verdade, ele custa 159, se não me engano, tá? Mas aí, no link aqui na descrição que eu deixei separado pra vocês, pra vocês comprarem o Legend de Arábia, vocês podem usar o cupom de desconto HOMEMCHEIROSO, que aí você vai pagar abaixo dos 150, tá bom, Timé? Então, bora que bora. Legend de Arábia de Embre, acho que um dos perfumes mais bombásticos, se não o perfume mais bombástico que eu tenho na minha coleção. Nossa Senhora, é inacreditável. E foi meia borrifadinha por aqui, Timé, meu Deus do céu. Quarta indicação, quarto lugar, aqui a gente já vai pra um perfume que, pelo amor de Deus... Não, esse cara por aqui também é a mão da... Força, tem muita testosterona neste frasco por aqui. Segura, hein? Segura. Eu estou falando sobre ele, Ombre Denouy, de Parfum Brasil. Também é marcante, também é poderoso, também tem muita testosterona, como eu já comentei por aqui. Além disso, claro, né? Tem uma pegada muito intensa de couro e um floral branco. Nossa, super gostoso. Uma baita fragrância que entrou pra minha coleção aqui de perfumes clones e não deve sair não, viu? Muito bom, muito bom. Ele se assemelha muito a quem, colorau? Esse aqui não tá fácil, não tá difícil, na verdade, de descobrir não, Timé. Não tá difícil, pelo nome, pelo frasco, assim já estão ligados, né? Ombre Denouy, de Parfum Brasil, lembra muito, claro, do Ombre Leather, de Tom Ford. Sério. Aquele tipo de perfume pra você colocar uma camisa bacana, uma jaqueta de couro, uma bota nesse sentido também e vai pro abraço. E, ó, Ombre Denouy consegue entregar uma boa, boa performance também, viu, Timé? Essa é um custo-benefício, novamente, muito bacana dos perfumes de Parfum Brasil. Ele fixa na minha pele mais ou menos umas 7 horas, 7 horas e meia, ok? E custa na faixa dos R$190,00. Se você for comparar com o Tom Ford, na faixa aí, dos R$1.890,00, R$1.900,00, R$2.000,00, mais ou menos isso, ok? Então, realmente, o perfume muito, muito mais em conta que você vai ter toda essa vibe aí de cheiro impactante e cheiro com testosterona. Sensacional! Link pra você comprar o Ombre Denouy aqui na descrição, passem por aí e também tem cupom de desconto por lá, tá bom? Como eu já comentei com vocês, qualquer compra que você fizer na Parfum Brasil, usa o cupom de desconto HOMEMCHEIROSO, HOMEMCHEIROSO, você paga mais barato. Bora que bora! Por aqui nós continuamos agora subindo mais um degrau na escala do preço, né? Nós temos o perfume agora barato, continua muito barato, até R$250,00. Mais um importado, Timê, sim, 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 que também tem cheiro de, ó, mão da... Também é um perfume elegante e esse versátil, viu? Versátil, você consegue usar... Nossa, que corrifador delicioso. HOMEMCHEIROSO, de Stella Dust, sim, sim, sim. Desde o seu lançamento, desde que ele começou a aparecer com mais força aqui no Brasil, ele foi muito bem comentado, tá, Timê? Por conta de parecer muito com o Savage, sim, 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 é o perfume importado masculino mais vendido aí dos últimos anos. E traz toda uma vibe limpa de lavanda que a gente vê no Savage, um toque apimentado mais feroz e um ambroxan bem sensual. Uma baita pedida pro dia a dia, pois apesar de causar um impacto bem grande quando você borrifa na pele, ele é versátil, ele é agradável, ele fica muito confortável depois de um tempinho por ali. E a performance, colorau, será que o ONU de Stella Dust é realmente um bom perfume nesse aspecto? Vamos lá, eu já fiz vários testes com ele, tá, já usei várias vezes e ele fixa bem na casa aí de umas sete horas, sete horas e meia também, tá? E o preço, colorau, quanto é que tá? Vamos ver a relação com os benefícios, né? Ó, deixa eu até confirmar por aqui, Timê, faixa de R$250, é isso mesmo, cravado aí no nosso degrau, ok? Show demais! E agora, subindo o nosso último degrau até R$300, uma outra opção de perfume muito... Tem conta por tudo que ele entrega, tá, Timê? Esse também tem um custo-benefício surreal. Mercedes Benz Club Black. Hum, pensa num perfume adocicado, forte e evidente quando você borrifa. Provocante, viu? Tem testosterona dentro desse frasco por aqui pra dar e vender, irmão. Ele vai deixar aquele rastro sedutor por onde você passar. Embarado, ele é quente, ele tem uma baunilha muito gostosa e cremosa. Ele tem jasmin também em sua composição. E ainda pra fechar, uma vibe incensada muito bacana. Também outra opção bem indicada pra sair à noite. Agora eu já o acho mais indicado pra balada, tá, Timê? Não tanto pra ocasiões especiais, não tanto pra um evento mais chique, mas realmente é um perfume baladeiro muito interessante. Que fixa muito bem na sua pele, quer dizer, fixa muito bem na minha pele, né? Mas todo o feedback que eu recebi desse perfume, realmente, a fixação dele é poderosa. Pra mais de 10 horas, tranquilamente, tá? Quanto tá custando, colorau? Na faixa dos 300 reais, você já consegue garantir o Mercedes Benz Club Black. O link tá aqui na descrição pra vocês. Passem por aí, que eu deixei separado. Essa fragrância muito gostosa, um baladeiro realmente de presença. E muito sensual, viu, Timê? Caramba, que delicioso, que delicioso. Boa! Se vocês já conhecem algum desses seis, dessas seis fragrâncias, Timê, vocês já experimentaram, já borrifaram, tem algum deles na coleção de vocês? Comentem por aqui, por favor. Quero feedback, hein, quero feedback. E deixem aqui nos comentários também, né, outros perfumes que vocês acham que tem essa pegada de a mão da p*** testosterona. Enfim, quero saber de vocês. Muitas vezes eu pego indicações de vocês nos comentários, né, pra experimentar perfumes novos. E aí eu vou, eu compro, experimento e muitos deles eu trago aqui pro canal, ok? Timê. Aqui em cima também temos as redes sociais, então vai pra lá, segue por lá, porque tem conteúdo toda semana, mais de conteúdo toda semana por lá, tá bom? E aqui do lado outros dois vídeos sempre feitos com muito carinho, especialmente pra vocês, Timê. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje, então até a próxima, valeu. E eu fui!